Música Ô Megadeth, ô Megadeth, a gente tem música de segunda aí cara Mas se alguém, sem saber no que te deu Liga pra gente E oferta um golão Nossa turma Bebe na segunda Ó, tem música de segunda, é chique Quem que cê acha que tá com a gente segunda-feira? Um dos nomes mais emblemáticos do death metal nacional Os caras tem uma discografia foda e respeitada Eu estou falando do Imperials Malevolence Que se consolidou também no cenário internacional O trio Paranaense foi fundado em 1995 Então isso já tem quase 30 anos Bora lá sacar então O Ascending Holocaust Gravado lá no Estúdio Tenda GATOMANIA A CIDADE NO BRIDGE A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A pereira foi a peça O mundo que foi a espelda Ordem o que foi ao meu caminho A sua vida tem um sustentável sem substância Enferno de um trono Enferno de um trono A CIDADE NO BRASIL 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 Quatro,adas, eis eis eis. Quatro, esta, eis eis. Quatro, кнопou, eis eis. Quatro, Quatro, eis eis. Tocou, a cidade, eis eis. Eu sei que você gostou, então eu vou deixar aí nos comentários ou na descrição Todas as plataformas pra vocês escutarem o som desses caras Hasta la vista, hasta la vitória, siempre Tchau